Não dá pra seguir, né? Segue gameplay, isso é vídeo, é uma imagem dentro do game, tá ligado? É um jogo de SWAT. E aí você, tipo assim, você quer abrir a porta, você pode abrir a porta. Se você quer... Só SWAT melhorar a daça. Se você não quiser abrir a porta, você pode dar um tiro na porta. Se você quiser ir destravar a porta, o Tarkov está Tarkovando como assim, entendeu? Ó, olha esse... Você pode render os caras ao invés de matar eles pra poder prender, tá ligado? Vai ter modo história, vai ter modo cooperativo, tá? Cooperativo. VVP. 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 Nos address suas próprias histórias que contribuem no trama. Dele. Nos brigadores de drogas. De empenhadas, de guerreiros. A procura de escola. Ele é mais saudável. Você e sua equipe estão capazes de customizar seus personelos e armazenamento para apropriar a sua objetiva. Ela vai explicar. Você pode montar a armadura do jeito que você quiser, e com o que você quiser, você pode montar as armas do jeito que você quiser, do seu estilo para ela, do seu jeito que você quiser. Ela vai ficar bonita. Ó. Ah, 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 ah. Meu mic tá bugado, mano. Esse cabo aqui eu tenho que trocar ele. De vez em quando ele para de funcionar, mano. Então, o que ela falou ali é interessante. Ela fala assim, enquanto em alguns outros jogos você apenas tem a opção de matar em Red or Not, você tem diversas opções. E aí ela vai começar a mostrar. O cara aqui, ele vai tentar abrir a porta, mas a porta tá trancada. Aí ele vai tentar destravar com o lockpick, né? Com a ferramentazinha. Ó. Ah não, já tá aberta a porta. Aí você pode abrir a porta no tático, só abre metade da porta e fecha. Ó. Fechou. Pum. Entrou. Ele rendeu o maluco. O maluco largou a arma. É. Nós vamos estar detenidos por muito tempo. Mas, quando provocado, o campo de jogação se torna igual. Ele pode entrar e dar um tiro. Com uma abundância de alternativas não letais, como beambag shotguns, tasers, e flashbangs. É, você tem flashbang e você tem taser para poder dar taser nos caras. Ó. Coercing targets into surrendering has never been easier. Ela fala, mas nunca foi fácil fazer com que os inimigos se rendam. Eu seria o cara do escuro também. Incluindo target locations, suspect protection, traps, e mais. Você pode usar arma de borracha também, se você quiser. Entendeu? Ó. Você escolhe, mano, o que que você quer. Ali ele vai selecionar, ele escolheu por botar um item por baixo da porta. Olha lá. Não, prendeu. Ele botou um item para prender, para segurar a porta. A porta não abrir. A porta não abrir. Ó, ele atirou, deu um tiro não letal no cara. Os jogadores podem criar suas próprias estratégias durante a fase de planejamento. Por exemplo, se você estiver na missão que você quiser... Você tem várias formas de completar a missão. Que ela fala aqui agora. Que você, por exemplo, pode simplesmente desderrubar a luz, dar um blackout e entrar no modo tático netfísio. Escada, batedor. Usar sniper. Ó. Usar gás. Usar gás. Caraca, esse deve ser o efeito da flecha, mano. Olha isso. Ou é o efeito do impacto do tiro batendo perto do cara. Olha como é que a câmera fica tremida, tá ligado? Ou, Usar gás. Usar gás. e num beijo que o możemy chorar em cada missão. E o grá fica bonito com ele. Isso parece ser uma missão copy, eu acho que todo mundo saia play. Ó, vai abrir a porra. Abriu só uma. Agora lembrou da RN6, né? A RN6 das antigas. Olha o detalhe, mano, o cara tá mandando bem. Você viu? Prova a caída do cara pro lateral. Nossa, ele botou a bomba, tu viu a mão dele fazendo assim, contando? Ah, essa é a parte que ela fala das armas. Mas é que ele faz assim, um, dois, três com o dedo. Como ele tá na porta. Ó, agora. Olha lá, um, dois, três. Ó, você pode abrir a porta uma de cada vez. Chutar a porta. Abrir lá devagarzinho pra tacar a granada. Fechou. Fechou pra deixar a granada lá dentro. Ou você pode abrir na shotgun, tá ligado? Mas isso não é tudo. Pode acontecer também dos inimigos fazerem o quê? Fazerem o quê? Botar armadilha atrás da porta, irmão. Olha o fiozinho passando ali, ó. A granada esperando você atrás da porta. Que absurdo, né, mano? Ó, desigradão. Ó, desigradão. O caos é dictado pelos suspeitos e os cidadãos imprimidos. A natureza pruditável durante cada missão. Tensão e emoções para eles serão altas. Então, às vezes, os planos podem ir estranhos. Os tipos de projetos e a simulação de velocidade colocam uma espécie na... Ela mostrando como é que funciona a questão da balística das armas. As balas atravessam os ambientes de acordo com a grossura do obstáculo, a velocidade da bala, resistência. É o modo carreira. Você jogando solo com o modo história. É o modo PVP. Eu gostei do efeito de tiro, mano. Explosão, tá ligado? Em breve eles vão dar mais... Em breve eles vão dar mais notícias sobre o game. Vai jogar o... Agora tava jogando, dei uma pausa pra gente ver o trailer aqui desse game e já vou voltar. Ah, e uma coisa muito importante, mano, que eles vão liberar pra esse game, cara. Que é uma parada que eu sempre falo que é muito importante pra jogos fazerem sucesso hoje em dia, mano. E pra ajudar na longevidade do game, cara. Eles vão aceitar mods da comunidade. Ou seja, ela mesmo fala aqui na comunidade pra galera poder criar novos equipamentos, novas armas, novos mapas pra galera poder jogar. Cara, o jogo vai aceitar mods. É igual a Arma 3. É um jogo que, cara, tem... Sei lá. Arma 3 saiu quando, mano? 2012, 2013. E, cara, até hoje em dia muita gente joga Arma 3, cara. Porque o jogo tem mod pra caramba. Não é só o jogo dele. Os caras liberaram... Tem muito mod. E é bom porque isso renova o game, né? A comunidade de mods renova o game, trazendo novas coisas pro game que os devs não fizeram. E, cara, por exemplo, o PUBG. O PUBG surgiu de um mod do Arma 3, cara. Que virou o H111, que depois virou o PUBG. Entendeu? Tudo começou lá no Arma 3, cara. A maioria desses jogos sempre, cara... É absurdo. É foda, né, cara? Mas é. Os caras já estão dando as datas certinhas das paradas. Tem mais... Tem mais... Tem mais cena do game, ó. FBI Support Edition. O Desi também. Desi também é um mod da Arma 3. Exatamente. O Desi tá aí pra provar. Esse PVP seria um Tarkov Cd5? Muito provavelmente. Eu não sei quanto é o... Quão grande é o mapa, né, cara? O Tarkov Cd5? Tá bom. É, está aqui pro cara no treino. É o cara, na real. Quando rolou aquela treta com o Tarkov, que teve o esquema das licenças lá, que o pessoal comentou, que a licença, o Tarkov não tinha licença das armas e tudo mais. Uma das empresas de armas veio no Twitter e falou assim, se vocês querem um jogo e uma empresa que respeita os direitos autorais e está fazendo um ótimo trabalho com armas e balística, sigam esse game. E aí marcou o Head or Not no Twitter. Esse jogo vai ser absurdo. E o segundo jogo que eu tinha comentado foi esse aqui.